Será que você é inteligente para valorizar a sua própria inteligência? Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha para provar que boas reflexões podem sim caber no tempo de um cafezinho. E o tema de hoje, na reflexão, é justamente inteligência. Será que você é capaz de valorizar as inteligências que você possui? Juro que eu não estou aqui querendo ser uma pessoa que, como diz minha avó, se acha, mas desde criança eu ouvi muito o adjetivo O Antônio é inteligente. Nossa, como o Antônio tem uma inteligência. Só que eu sempre percebi que essa inteligência só vinha quando estava associada a algum tipo de atividade teórica. Decorar nome de capitais, saber identificar as cores, fazer um acorde no violão. Tudo isso fazia com que o Antônio fosse inteligente. Mas desde criança também, eu fui ensinado a dividir brinquedos, a ajudar o outro. E essas atividades, dividir brinquedo, ajudar o outro, nunca recebiam o elogio de inteligência. Quando você vê uma criança ajudando a outra, raramente um adulto chega e a elogia como Parabéns, você é uma pessoa inteligente. Usa vários outros tipos de adjetivo, mas não necessariamente o adjetivo que se refere à inteligência. E eu gostaria muito de pensar nisso com vocês, porque essa correção verbal de valorizar tipos de inteligência diferentes de cada ser humano é extremamente necessária e importante para a nossa saúde e autoestima das pessoas. Tendo em vista que hoje, consigo fazer uma lista aí para vocês gigantesca, de pessoas que são extremamente inteligentes em muitas áreas da vida, mas não conseguem se enquadrar nesse modelo escolar, nesse modelo de provas aí que nós estamos falando. Ontem ainda, a prova do Enem trazia o tema da redação em relação aos estigmas que carrega a doença mental no Brasil. E eu sou uma pessoa extremamente curiosa sobre as inteligências e os tipos de inteligência. Então, quando você olha para uma pessoa e essa pessoa, falando a nível social, tá? E essa pessoa é desvalorizada por conta de algum tipo de problema, de deficiência mental, há aí um grande preconceito, pois as pessoas acreditam que o fato dela ter uma dificuldade cognitiva, um déficit cognitivo em relação às faculdades que a escola cobra, vai fazer com que essa pessoa não tenha inteligência emocional. E aí eu gosto muito de lembrar de um aluno que eu tinha, um aluno com síndrome de Down, o Davi, e que certa vez nós estávamos na sala de aula e um clima estava tenso, sabe? As pessoas estavam ali, depois de ter recebido a notícia de um falecimento de um querido da sala, de um ente querido da sala, um clima bem assim, tenso, um clima ameno. Então o Davi chegou para mim e disse, professor, posso cantar para vocês? E o Davi cantou na sala de aula, Davi cantou, cantou bonito, cantou o fio de cabelo no meu paletó. E quando essa música chegou até nós, as pessoas, algumas, né, os alunos ali, a gente tinha, os alunos tinham 12 anos, 13 anos, alguns se emocionaram, mas não no sentido de, nossa, como o Davi cantou bem. O Davi cantou, mas o fato dele ter percebido que naquele momento a música caberia como um estímulo ou como simplesmente uma dose de alegria, faz do Davi, ou fez do Davi, um homem extremamente inteligente. E aí que tá. Quais são os tipos de inteligência que nós temos que valorizar? O que seria a inteligência? Eu gosto muito de olhar para a filosofia dos empiristas, aqueles filósofos que acreditam que nós, seres humanos, nascemos uma tábula rasa, nascemos sem conhecimento. E a partir dos estímulos ou das experiências que recebemos, a partir do contato que nós temos com o mundo, nós vamos preenchendo essa folha em branco com inúmeras características. Então, observar a sua inteligência nada mais é do que observar de que modo você se conectou com o mundo até hoje e quais são as suas capacidades e habilidades. Nós somos uma espécie de fonte de recursos inesgotáveis. E não que eu, Antônio, sou inesgotável em recursos. Eu sou uma pessoa limitada. Mas existe outra pessoa que possui outros recursos e assim por diante. Então, nós, seres humanos, não cabe assim em uma tabela, não cabe em uma calculadora a quantidade de talentos e de inteligências diferentes que cada ser humano possui. Por exemplo, a minha mãe tem uma inteligência em relação ao abraço que isso é indiscutível. O meu pai tem uma inteligência em relação à comida que é indiscutível. Ele cozinha como ninguém. O meu irmão tem uma inteligência que o faz engraçado. O meu outro irmão tem uma inteligência que o faz prestativo. Cada um tem uma inteligência que não necessariamente é aquela enquadrada no sistema escolar. E que faz com que as pessoas também sejam inteligentes. Mas pelo fato de não valorizarmos isso cotidianamente, verbalmente, faz com que essas pessoas não se sintam inteligentes. Então, hoje eu quero te provocar isso. Será que você é inteligente ao ponto de reconhecer a sua própria inteligência? Depois de uma prova do Enem, depois de um vestibular, que às vezes a gente não vai como nós sempre sonhamos, é sempre legal pensar nisso. Você não é o resultado de uma prova. Os pontos de uma prova não resumem toda a sua inteligência. Beleza? Queridos e queridas, eu peço que vocês deixem seu like, se vocês estão vendo no YouTube, compartilhem essa mensagem. Para quem está no Spotify, por favor, compartilha. Faz com que essa mensagem chegue longe. Tamo junto? E ó, valorize sempre a sua inteligência. É nóis. Tchau. 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 Tchau.